. 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 de contas, mano. Eu já tenho uma iguinha. Isto é muito estressante, mano, este show. Olha-me para aquilo, cabrão. Compra um masequinho para esse Velcroz de default não é para ti e jogas até que bem de Velcroz. Estou a dar que era isto descomunais, caralho, descomunais. E este jogas até que bem. Pai, às vezes falham os péls. Falhei um E em cima do líquido, não podia falhar. Falhei um Q. Isto é tão bom, uma iva. Ai, apanha a iva, amor, quando for assim. Quando for assim, não a deixe respirar. Vá lá. Oh, 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 drags. Bora. Não temos terrats. E pronto. Eu morri com o coiso. E tu dás-me o dive mais deficiente da história do LOL. Com uma puta de um coiso na terrat, Margarida. Meu Deus, meu Deus. Draven! Ok? Draven! Vai ser tu, puto. Estou-te a ver, Draven. Que dive mais death, mano. Sem comentários. Sorry. Entrava que era para matar a Evelyn. Sim, sim. Matares a Evelyn, tipo, 17 steps atrás da terra. Draven, top. Uhum. Darius, o Rengar, o Rengar. O Rengar, o Rengar, o Rengar. Isto é impossível, isto é impossível, isto é só deficientes, mano. Ui, ui. O que é isto, pá? Está a bater contra as paredes todas, o gás, mano. Mas bateu contra as paredes todas, perdeu o ulti. Acabou de perder o ulti. Ui, ui, o que é que eu fiz? Oh, pô, what the fuck? Como? É que isto aconteceu. Quando é-me esse click, cacho. Eu acho que acabei de dar trojo. Não, não dá. Foi bem jogado. Foi bem jogado. What the fuck? Como é que eu fui para o frente e carrei para trás tantas vezes, meu? Cuidado, Kari. Bargarida, cuidado com isso. Nice, nice. Já foi, já foi. Nice. Venda-te a borda. Como é que isto aconteceu? What the fuck? Foi charme, foi charme. Ai, epá, perfect bait, OP. Perfect bait. Pronto. Estás melhor, vem. Oh, que bati no mini. É bem, deu-lhe um outro ataque. Eu não me permito que bati no mini. Ok, já sei. Mas mataste? Matei, claro que matei. Claro que matei. Isso é que é confiança puta. Vem, vai cuidar? Uhum, bora. Mas porquê? Ai, porquê, vem? Que deficiente, pá! Que burra. Pá, talvez eu nem vou escrever nada. Não vale a pena, não vale a pena. Jesus, que a grande da mongloide. Que burra do caráter. Que mongloide, mano! Que puta de monga, meu? Quem é que viu aquela merda? Mas toda a gente viu... Mas tem o que aí, o moleia aí para os pardais? Que puta de monga, mano. Porquê, fala-se, é preciso ser muito deficiente para fazer aquilo, meu? Que talha aí. Tchau, tchau. Adoro, adoro. Adoro, 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 esta fai. Adoro, esta fai. Adoro, esta fai. Margarida, 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 Margarida! Fugi para o outro lado, já me vi. Oh, amor, fica comigo, amor. Eu tive que fugir para o outro lado. Fosca, vem, fosca, vem. Vai, carregas o jogo que vem. Ricardo, eu tive que, eu tive que flashar. Tive que flashar alto, ok? Espera aí, estavas ao meu lado, amor. Estavas ao meu lado. Mata essa acalma, amor. E aí, eu tô e coli. Eu não passo. Tuu Tuu Ai xa xo Eu só tenho que cair se dá marquinha de zona Ganhaste o jogo com a Kai'Sa na base, morta pelo Kha'Zix. E tu deste um receio, como um bronze. Olha o Steiner, vem jogar. Oh não, Kai'Sa! E a Kali sobreviveu! Aquele trollzinho. Com um bronze. Estás bem? Bronze é aquela Soraka. Não, aquela Soraka é Iron. É a wood, é a fioca Iron. A Kai'Sa, a curar. Não fujas que não é preciso. Sim, mas não compares uma velcro com o do Skara, estás maluco? Aqui joga-se como deve ser, olha para isto. Espera ai. Será que ainda se chora? Recua, recua para a base bebé, recua para a base que eu não tenho força para matar este bicho. Até já. Recua, recua. Recua, recua. Não, CC! Os putos já acordaram, mano. Ok? Os putos já acordaram. Não, não tivemos hipóteses. Mas off! Obrigado pelo Tier 2, mas não tivemos hipóteses. Enömim. Crack mito de Pai